Mulecada, estamos aqui em mais um vídeo de Clash Royale. Hoje eu ia fazer um vídeo lá fora, mas está muito calor, então vamos fazer aqui dentro mesmo que está no ar-condicionado, porque hoje a gente vai jogar só com o deck de fogo. Copiou meu deck já? Copiei. A gente vai batalhar aqui, moleque, com o deck de fogo e ver quem é o melhor aqui no deck de fogo. Só tem coisa de fogo. Ó, tem o Lava Hald, que é de fogo, tem o Dragão Infernal, que solta o raio de fogo, tem o bichinho aqui, como é o nome dele? Destruidores de muros, que também, quando explode, sai fogo. Tem o Infernalia, que é de fogo, bola de fogo, dragão de bebê, que também solta fogo, o Espírito de fogo, que é o nome já disse, e o Mago, né, que solta o quê? Bola de fogo. Então, moleque, o deck hoje é de fogo, a gente vai jogar três partidas aqui para decidir quem é que é o Zika no bagulho com o deck de fogo. Vamos lá, Luquinha. Me chame, amigo. Faz tempo que você... Cara, faz tempo que eu não jogo valendo, assim, direto. Porque o Clash Royale tem essas fases. O Clash Royale é pilantra, né? Ele começa a alterar você, ele começa a deixar você com raiva. E aí você para de jogar, não tem como. Mas vamos começar. Você está ligado com o jogo de Fornalha já, né, Luquinha? Então, tipo assim, para jogar comigo aqui, você vai ter que estar ciente que... Eita, o cara já começou no brabo! Vamos começar com o Lava Hald, pelo menos ele pode levar dano. O Lava Hald pode levar dano. Ah, é isso que você está falando? Só que não tem zap, tá? Para parar o... Aí mandou um combo que vai em três ao mesmo tempo. Nossa, eu fiz caca ali. Fiz caca da braba. Tá, não tem problema, não. Nossa, dá dano isso aí? Ok, né? Você joga com isso aqui, né, filho? Eu nem sabia que ia dar tudo aquilo de dano. Pau, pulou! Nossa, foi por pouco que eu defendi lá. Ô, Luquinha, mas só uma pergunta assim mesmo, tipo... Sentiu saudade de levar um couro assim de mim? Você sentiu saudade? Só que só para eu saber mesmo. O joguinho está começando agora, filho. Como assim está começando agora? Você não pode falar, vai que você apanha. Não, não. Aqui é bem provável, tá ligado? É um deck, tipo, nada a ver com a paçoca. Aliás, tá, eu olho para os dois. Eu e você nunca jogou com isso aqui. É, é um deck, tipo assim, muito nada a ver com a paçoca, sabe? Mas, levando em consideração que nós dois estamos assim, vai dar bom. A gente, deu ruim. Deu ruim porque o mago não passou. Tá, vou ter que começar a jogar certo agora, Luquinha, porque a situação está ficando feia para o meu lado. Então, vou ter que começar a jogar certo. Foi mal, cara, mas, tipo, é o momento agora de começar a jogar certo aqui no Paranauê. Começa de uma vez, filho. Quando você joga a carta, tem que concentrar. Tá, vamos começar então, no estilo. Vamos fazer assim, só para segurar os dois. E agora começa a brincadeirinha. Você vai atacar do outro lado? Vamos então. Vamos então. Não sei se você quer atacar do outro lado, vamos então. Pera lá. Pera lá. Acertei ainda? Acertei? Acertei. O bagulho é o seguinte, Luquinha. O lava round é um problema, não é um problema? É. Agora você já se perguntou... Dois lava round. Dois lava round se seria problema? É problema, Gret. A gente já resolve esse problema aí. Vamos resolver esse problema, Edu. Vai mesmo? Vou. Vai mesmo, cara? Pior que ele vai mesmo, cara. Resolveu o problema lá. Caramba, vai. Muito difícil, Edu. É chato, hein? Muito difícil. Nossa. O Luquinha tem uma vantagem, né? Que eu tô falando com vocês aqui no vídeo, o Luquinha tá quieto assim, ó. Então ele tem essa vantagem ainda. E eu me concentro bastante ainda. Só que agora eu já saquei do deck. Agora vai ser um pouco mais complicado pro lado dele. Eu sei que vai ser, porque toda vez, quando é deck novo, eu ganho a primeira, me acho, zomba da sua cara. Por isso você não falou nada agora? Não. Não falei nada. Tudo bem, tudo bem, Luquinha. Vamos lá. Vamos ver qual que é. Mano, é muito difícil jogar só com deck de fogo. Tipo assim, não tem carta de suporte pro rolê. Ó, o Luquinha já defendeu ali da fornalha. E ainda por cima atacou. Leva dois. Não, não levou dois, mas vai agora. Mano, eu vou ter que jogar meio que na encolha aqui, gente. Vou ter que jogar meio que na encolha. Aí, ele já atacou, já. Vou ter que tirar dano. Assim, dos negócios nada a ver, ó. Pou, pou. Pelo menos... Vou fazer assim. Tá, segurei. Pelo menos segurei o lava round. Pulou, pensei que ia pular ali. Pular o quê? Ó, o foguinho ali. Nossa, você vacilou agora, Luquinha. Você deixou uma bola de fogo inteira pra mim brincar. Você deixou uma bola de fogo inteirinha pra eu brincar. Isso não vai ser muito legal pra você. Tá, atacou de novo esse pilantra. Porque tá atacando direto. Tô achando que tá mais interessante me atacar direto, porque a gente não tem muita defesa. Eu não consigo defender do que ele vai atacar. Então, tipo assim, tá sendo mais interessante mesmo atacar diretão. Eu só preciso... Deixar o bagulho mais interessante aqui. Ai, caramba, ferrou. Ah, não vai pegar. Não pegou, Tom. Não pegou. Que, Luquinha, que você tá falando? Eu pensei que minha bola de fogo ia pegar uma torre, mas não pegou. Olha lá, ele fica concentrado, gente, e acaba tendo uma vantagenzinha pequena, assim. Ele gastou a bola de fogo agora. Esse é o problema dele. Agora que ele gastou a bola de fogo, ele não vai ter como destruir minha fornalha. Então, esse é o momento de eu fazer a brincadeirinha. Eu tô com vantagem ainda, nas duas torres. As minhas duas torres estão... Nossa, nem vi que você tinha arrancado tanto dano da outra torre. É, você ficou vacilando, ó. Eu tô com a vantagem das duas torres. Eu só preciso agora fazer o bem bolado. Eu já imaginava que você ia atacar ele. Então, eu já ataco o mago aqui pra trás. Você não vai conseguir matar o meu mago. E ainda por cima, vai dar continuidade pro meu combo. Ai, caramba, agora vai, moleque. Bom, eu indo. Eu não preciso nem na bola de fogo, mas já que tem a bola de fogo, né? Ou não na bola de fogo. Nossa, foi minha foda. Já era, Luquinha? Nossa, ainda deu dano ainda, velho. Ai, você deu um predict sem querer. Ai, um daninho. Que isso, mano? Que isso, mano? Ai. Agora deu ruim, deu ruim. Deu ruim? Que isso? Ai, só bora. Não. Mano, é jogo de cego isso. Eu tava querendo ciclar, velho. A bola de fogo? O quebra-muro. Porque a bola de fogo tá muito longe. Eu falei, eu falei que já ia ficar um pouquinho mais complicado. Agora é o desempate. Agora é pra decidir, de verdade mesmo. Eu falei pro Luquinha. O negócio comigo é mais baixo. Tipo assim, eu vou pegando o deck, assim. Eu vou sacando na dele, entendeu? Vamos de novo. Vamos à última aí pra ver quem é quem. Se o Luquinha vai conseguir ganhar esse negócio. E depois eu vou tentar fazer um desafio com esse deck. Vamos ver se eu consigo. Vamos ver qual que é o paranauê do rolê. Ó. Vou de quebra-muro já. O legal é o que você vai falando. Eu já imagino a defesa daí. Só que a sua defesa não foi muito interessante não, Luquinha. É o que eu tinha no momento. A sua defesa não foi muito interessante não, cara. Ó. Enquanto isso... Nossa, mas já? É. Minha estratégia não levou dano nenhum. Falhando miseravelmente, hein. Não levar dano nenhum tá falhando, porque tá dando pra caramba ali, ó. Não vou levar esse dano. Mas você gastou sua bola de fogo? Não interessa. Isso aí arranca mais de 300 danos, os dois. Eu adorei que você gastou sua bola de fogo, porque agora eu tenho o poder máximo aqui da minha bendita fornalha, né? Enquanto o Luquinha tá ali, ó. Fazendo o bem bolado. Beleza, ele vai tirar dano. Mas agora que a minha fornalha tá inteira ali, vai ser um pouquinho complicatio pra ele. Tem que gastar o mago. A única defesa dele contra o Lava Hald. Foi. E agora, Luquinha? Agora o Lava Hald vai ter que tancar aí. Ele se vira. Ele foi o trabalho dele. Mano, é complicado saber, assim, que você não tem... Você não tem um zap, tá ligado? Deu um predict errado. Deu um predict totalmente errado. O que que eu faço? Meu Deus. Mano, não vai dar pra defender, não. Minha vez agora, Luquinha. Minha vez agora, Luquinha. Se você for defender de um, você vai perder o outro. E assim vai. Ih, vai perder. É agora. É agora. É agora, Luquinha. Ui, agora foi bonita essa bola de fogo, hein? Será? Será, Luquinha? Não! Destrói. Não, não, não. E agora? E agora? E agora? Nossa, foi bom pouco, velho. Cara, eu taca a bola de fogo. A Ligna só tá carregando. Ei, que importa. Ô, é difícil jogar com um beck assim. Isso é difícil mesmo. É difícil, porque, tipo assim, você não tem as cartas suporte. Você sabe que, tipo, vai vir o Dragão Infernal lá. Eu vou tentar um desafio, gente. Ó, eu tô aqui. Eu tô com o deck pronto já. E, mano, esse aqui é um desafio. Desafio clássico. Desafio clássico, todo mundo é do mesmo level. É como se eu estivesse jogando com o Luquinha, só que eu vou jogar contra outro deck. E eu só botei o deck de fogo. Você. Se liga no Paranormal. Vamos ver o que a gente vai conseguir fazer com esse negócio aqui. Vai ser meio difícil. Você quer roubar, Edu? Olha aqui, ó. Eu te mostro toda a cartinha. Não, mano. Não, só sair falando. Não, só sair falando, pô. Ih, já tem ali o brabo ali, hein. Mas... Vai ser meio ruim pra ele. Ai, minha cabeça tá coçando. Vai ser meio ruim pra ele, porque... O que ele tem ali, velho? Mineiro. Pescador, né? Sim. Pescador, isso mesmo. Tô tentando imaginar que deck que ele tá usando. Mano, ferrou, porque, tipo assim... É bem aleatório as cartas. Eu tô imaginando que as cartas rápidas, se tiver corredor, ele vai puxar pra torre. Essa é a estratégia dele. Olha, ele tem o Dragão Infernal também. Interessante. Eu acho que o Mago dá conta, né? Dá. Não vai dar conta de boa. O Mago dá conta de boa. Vamos tentar ganhar com esse negócio aqui, gente. O Mago deu conta. Enquanto tem sua fornalinha, tá lá. O regaçando. Começou. Projeto fornal... Eita! Jesus! Ferrou. Nossa, que deck estranho, cara. Cemitério, mano. Não, não. Não é estranho, não. Não, é interessante o deck dele. Eu acho que esse bichinho dele, ele acerta até no ar, você viu? Os três negocinhos ali? Aham. Não, acerta no ar também. Aí. Foi, o Dragão Infernal tá dando conta. Nossa, ele não usou o poder. Não, nem tá dando. Atacou ali. O Lava Horde vai bater. O Lava Horde tá batendo já, na verdade, né? Tá. Bom, o dano dele é bem pouco, né? Uma regaça, né? Mas sente mesmo. Sente mesmo, de verdade. Tá, o problema é esse Dragão Infernal desse cara aí, ó. Só que eu tô na vantagem. Eu tô tirando vida pra caramba dele e ele não tá tirando nada de mim. O cara deve tá olhando assim e falando assim, que que tá conto? Que deck é esse que esse cara tá jogando? Ele deve tá olhando assim e não tá entendendo nada. Essa é a realidade. O problema é que ele tem cemitério e se ele usar o poder desse bichinho aí, mano, pode dar ruim. Então ele não usou, já é meio caminho andado. E agora começa o Paranauê do rolê. E a gente sabe que ele tem esqueletinho. Ele só tem uma carta escondida, velho. Deve ser um foguetão pelo deck louco dele. O outro que tem que se esconder pra caramba com o foguetão. Nossa, era gelinho. Era gelo. Não tem problema não, que agora a gente chega aqui com tudo. Nossa, e a gente mostrou. Porque o gelo, normalmente, o cemitério assim é bem acompanhado com gelo. Pô, já tirei ali o daninho. Nossa, não vai ter como ganhar esse negócio não, mano. Oito segundos, nossa, ferrou, velho. Mano, é muito difícil ganhar com esse deck. Tipo assim, não tem sustância nenhuma o bagulho. Vou tentar mais uma. Vamos ver de qual que é. É muito complicado jogar com um deck só de pouco. Depois vocês tentam aí pra vocês verem. É muito difícil. E quem quiser que eu faça um deck elétrico, comenta aí nos comentários aí pra gente fazer o deck elétrico também. Mano, ele tá com o Maga Elétrica. Eu vou tentar uma bola de fogo, não vai ter como. Nossa, acertei o outro sem querer. E errou o Maga Elétrica. É, porque o Maga Elétrica corre muito rápido, velho. Ele tem esse problema assim, né, de correr muito rápido. Mas é bom saber, porque eu não sabia que matava na bola de fogo aquele bicho, não. Vamos lá. P, 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 p. Se acertar os dois, é beleza, hein. Acertou um. Nem um. Nenhum. Ai, caramba. Agora deu ruim, hein. Essa é chata. Agora deu ruim, hein. Acho que acertei lá também, ó. Mas deu bom pra mim. Foi de igual os dois. Não, ele perdeu mais. É. Perdeu muito mais. Eu consegui conter ali a carta dele. Quantos Elixir com esses bichinhos aí? Qual? Ele soltou agora que perdeu? Três. Três contra um. Matei com um de Elixir, tá ligado? Não valeu a pena nem um pouco pra ele estar com perca de Elixir. Agora, mano. Agora vai ficar complicado isso aqui, Luquinha. Mano, o cara tá com barril de goblins. Ir direto. Eita, morreu direto? Nossa. Mudou, né? Porque antigamente não morreu. É, tô achando estranho. Acho que ia arrumar a carta, hein. Bota de fogo. Enquanto isso, o foguinho tá lá. Tá igual pra igual. Tava igual pra igual. Agora que esse foguinho relou aí, a gente tá com uma vantagem a mais. Eu não sei quando virar o Elixir, que no caso é agora. O que que acontece? Mas vamos ver. Vixe, ele ficou segurando, segurando. Ficou, queria atacar aqui e lá. Enquanto isso, a gente deixa. Porque é só dar uma bola de fogo lá. Então, a gente completa o nosso combo aqui, ó. O garoto tá todo lá. Não, não tem problema. A outra torre a gente dá uma bola de fogo aqui, ó. Já consegue... Já consegue lidar com o negócio aqui, ó. De boa. Nossa, deu ruim pra ele, hein. Deu ruim os aços pra ele, hein. Deu ruim nada. Ui. Foi em cima da hora, hein, do... Caramba! Vai, quebra burro tem que funcionar agora. Tem que dar uma bola de fogo aqui pra segurar. Vai no três. Não vai, não. Foi. Eita! Nossa. Eita! Eita! Eu achei que eu ia perder agora. Eu também achei, velho. Eu achei que ia fazer coroa e não é possíveis. Ó, tem como ganhar, gente. Mas é muito difícil. É muito complicado. O importante é que a gente conseguiu. Então, quem gostou do vídeo já sabe, deixa o like. Não esquece de comentar, Rainha, nos comentários pra gente fazer o deck full elétrico. Pra ver como que a gente vai sair. Porque tem carta full elétrica, ó. Tem mag elétrico. Tem aqueles canhãozinhos elétricos. Tem também, o que mais elétrico, ó. Tem Tesla, tem Zap, tem... Nossa, tem muita coisa elétrica. Dá pra fazer um deck só elétrico, eu acho. Combão. Nossa senhora, tem um gigante elétrico. Esse ia apelar. Caramba, como que a gente vai parar um gigante elétrico só com um deck elétrico? Nossa, não tem como, gente. O bagulho é louco mesmo, daquele jeito. Um beijo pra quem quer. Um abraço pra quem quer. Valeu, falou e fui. Fui. Um beijo pra quem quer. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri